Música Fala galera aqui é o Mark do canal MacLandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos a série Joga com o Champ E hoje galera estamos trazendo Tristano Uma atiradora barata, muito poderosa Que vai te ajudar a subir de elo com certeza Tristano é uma hiper, ela escala muito bem ao longo do jogo Tem uma fase de rotas complicada Mas ela é uma dor de cabeça em grandes teamfights A habilidade W dela que consegue ser resetada algumas vezes Geralmente nas lutas Faz com que o auto reposicionamento e mobilidade dela Seja uma das características mais poderosas Para ela conseguir abate e causar dano em lutas E galera nesse comecinho de vídeo eu gostaria de pedir para você deixar o seu like E você compartilhar o vídeo com todos os seus amigos E também convido você a tornar-se membro aqui da MacLandia É só clicar no seja membro R$7,99 por mês Você vai ter nome em destaque nas lives Você vai ser adicionado no grupo específico do Whatsapp E também adiciona você nas contas E claro, o pessoal que é membro, que é patrocinador aqui no canal Tem várias vantagens para participar dos quadros aqui que acontecem nas nossas lives Beleza? Então vamos lá galera Comecinho de jogo, a fase da Tristana de rotas Ela não é tão boa Mas ela costuma funcionar muito bem Quando ela tem algum tipo de proteção Nesse caso aqui eu tenho proteção O Brawl já vem aqui tentar Tacar a passiva em mim A Ashe vem para a linha de frente Vamos dar um curarzinho aqui Já rolou Meu amigo Gente, que começo de jogo Meu amigo Desculpa galera Parar de falar Mas foi uma jogada muito estranha Dos oponentes Mas de qualquer forma A gente já conseguiu uma grande vantagem Com um pouquinho de proteção Algum tipo de desengage Sustém Faz com que a Tristana tenha uma boa rota Ela geralmente não vai se desenvolver nada bem Contra Brand e Karma São personagens muito poderosos Vão pokear Te botando na defensiva A Tristana é muito ruim de farmar embaixo da torre E enfim É isso tá galera Então vamos começar a falar um pouquinho aí Do kit da personagem Eu que perdi aqui um pouquinho de farm Nossa habilidade passiva galera Deixa eu ver aqui A Ashe agora vai ter que tentar fazer uma play Aqui em cima de mim Ela foi pra base Voltou ali com uma botinha Eu preciso pegar a farm gente Pegar a farm Meu amigo É muito importante A onda de minions tá muito grande Vamos bater um pouquinho nela aqui Vamos sair Beleza Cadê meu suporte Que não tá aqui ainda Chega aí Jana Precisa pegar XP Precisa pegar XP Os caras tão pegando 3 já Ó o Brawl A Ashe tá tomando o target das tropas Isso é muito bom pra mim O HP dela vai Vai caindo na velocidade da luz E vamos lá aqui Ó Ó Olha o Brawl Gente que começo de rota Os caras não querem farmar Eles querem trocar Eles querem ser violentos aqui Vamos lá Ó Ó Vamos lá Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai A gente já pegou nível 4 Aqui a gente já tá bem forte O Brawlzão vem pra cima Então vamos lá Beleza Brawl Vamos lá Vamos lá meu querido Não podia ter tomado esse alto ataque Isso vai fazer falta pra mim Mas tá bom O Brawlzão tá bem complicado ali A situação dele ó Vamos aqui ó Beleza Conseguimos mais um abate limpo O Rik fez uma grande chegada aqui E a gente já tá suprimindo muito a rota Nossa habilidade passiva galera É o tiro certeiro Quando a Tristana ela vai subindo de nível O alcance dos alto ataques Do E e do ult dela aumenta Por isso que ela tem um comecinho de rota muito ruim Porque ela é meio ceguinha Ela não enxerga direito O alcance dela é bem pequeno E galera Se tá assistindo alguém de play aqui Eu gostei de pedir você comentar É sorvete de carne moída aí É uma ótima comida Então coloca nos comentários É sorvete de carne moída Beleza Então vamos lá gente Ó É bastante pressão aqui Na rota inferior nossa A gente tá com uma grande vantagem Eu vou pra base Depois de puxar essa wave Enfim A Tristana quando chega no nível 18 Ela vai ter um alcance monstruoso Tanto no auto ataque Como no E E na sua ultimates Faz com que ela seja muito boa Você vai construir Ataque speed pra ela Vai combar muito bem Vai te ajudar no seu kit Como um geral Enfim A Tristana ela escala demais Ela é uma tiradora do estilo hiper Que vai dar dor de cabeça A seus oponentes Eu vou levar aqui uma poção com refil Vou esperar aqui um pouquinho Vambora agora Nossa habilidade que galera É o tiro rápido É a habilidade que a gente vai Na verdade maximizar por segundo A gente maximiza o E Depois o Q E por último o W O nosso tiro certeiro Não custa mana Não custa nada Só tem o tempo de recarga Então se você precisar Ativa Ativa, 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 ativa A recarga é lá em cima Não vai exagerar também Ativa à toa Mas de qualquer forma É uma ótima habilidade Pra você dar vários auto ataques Pra você estacar A nossa habilidade E A habilidade E é complexa Então eu vou explicar com bastante calma Daqui a pouquinho Nossa habilidade W galera É o salto foguete Quando você ativar a Tristana Ela dá um pulo Na verdade esse pulo Ele é um avanço Você não fica intangível Toma cuidado Porque você pode eventualmente Se comprometer Achando que você vai ficar intangível Mas qualquer coisa que para Avanço Controles de grupo Podem te pegar No meio Da nossa habilidade W E a nossa habilidade W Ela é muito poderosa Quando você pular Você vai avançar Uma grande distância Na região onde você cair Você vai Opa O Brawl Dá pistolão O pessoal quer trocar mesmo Onde você cair Você vai causar lentidão Então se você conseguir Pular certinho Em cima do seu oponente Ele não vai conseguir fugir Vamos pular aqui na Ashe Não conseguimos causar aqui Mas outra lentidão Outra exaustão Sai fora Brawl Olha o desengage Da Jana Que brabo Vou utilizar aqui A minha poçãozinha Vamos bater no Graveson O pessoal realmente Está bem focado aqui Em causar na gente Na bot lane aqui A gente está tentando Aproveitar aí A nossa vantagem De early game O Graves vai voltar Tá galera Tenho certeza Vou pular no Brawl Ele não vai sobreviver E vamos bater na Ashe Tchau Brawl Obrigado A nossa habilidade W Galera Ela é receta Em abates Assistências Em situações Que você consegue Colocar 4 cargas Explosivas E em campeões Inimigos Então tipo assim Você jogou o E Você conseguiu dar 4 cargas Não tenho pulo Quase conseguimos Quase 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 Já volto Voltando galera Que começo de jogo Tenso Então é o seguinte Abates Assistências Ou 4 ticks Da nossa habilidade E Vamos resetar O nosso W Então em várias lutas Você vai conseguir pular 1, 2 Até mais vezes E quando você cai Você causa um tick Do E também E causa lentidão Em área Então fique sempre atento Seu W pode voltar Isso é uma das maiores Forças da Tristana Nossa habilidade E Galera É a carga explosiva Quando você ativar A unidade alva Ela vai receber Um marcador de bomba E essa bomba Depois de alguns segundos Ela explode Dar auto-ataques Vai tornar essa bomba Mais volátil Ela vai causar Mais dano E Opa Ó Eu vou batendo nele Vocês vão ver Que a carga Ela vai gerando Mais dano Vamos bater nele aqui Ó É Na verdade Eu deveria Ter tentado Salvar a Jana ali Mas eu quis o abate Em cima do Brawl Pra conseguir o reset De qualquer forma A nossa rota Tá ficando bem forte E Agora eu vou conseguir Causar bastante dano Nessa torre A gente já pegou 6 abates Em 8 minutos A coisa não tá brincadeira Esse Brawl Ele tá bem atrás Ele tá tentando Trocar constantemente É um Brawl Nervozer É um Brawl Pistolão E Ele quer Abates Bom Nossa habilidade Pode ser usada em torres Você vê que Ela vai ficando volátil Quando ela vai carregando Cada vez mais O dano da explosão Dela aumenta muito A gente vai poder ver O exemplo aqui agora A gente vai dando os hits A carga vai se tornando Mais instável E depois ela explode Causando um grande dano Em área E esse Brawl Ele é muito louco É inacreditável Esse Brawl Mas Tristana É excelente Pra levar torres Aí No nosso League of Legends Tá Acho que é uma das grandes coisas Da grandes forças Aí Da personagem Agora eles devem pressionar Um pouquinho a torre Eu vou lá na base Não tem catapulta nessa wave Então não deve causar muito dano Vou dar uma itemizada Aproveitar esses abates extras Que eu peguei A gente já vai trazer A grevas do Berserker A gente tá muito forte E vamos aí tentar Explorar ainda mais Um pouquinho de vantagem Em cima deles Nossa habilidade ultimate Galera É o tiro destruidor Ele tem um alcance Muito grande Ele explode numa unidade E empurra as outras unidades Naquela região Você também pode utilizar ele Para resetar o auto ataque Então você dá um auto ataque E já invoca o seu ult Imediatamente Que você vai causar Bastante dano Você realmente vai fazer A diferença Vamos chegar aqui na Ash A Ash morreu Vamos pular de novo A gente vai para cima do Brawl Ele deve morrer na sequência O Abate ficou aqui Nas mãos da Janna E a gente pode pular de novo Vim para cima do Talon Tentar não tomar o Ancinho Na saída E a gente vai dando Bastante auto ataque E a gente agora pode Trabalhar o dragão Sem entrada do Talon Porque eu sei que ele não vai Ser louco o suficiente Para vir aqui com 4 jogadores Mas assim galera Espera as vezes Alguns controles de grupo Entrar E aí você chega chegando Com a sua Tristana Para você realmente fazer A diferença Perdi um pouquinho de vida Agora mas acho que Não tem tanto problema A gente não precisa não A Rick deve ter o golpear Dragão garantido Mais uma série de abates A Ash e o Brawl Querendo trocar constantemente Eles são muito pistola Esses dois Você pode executar Combo da seguinte maneira Você ativa o W No meio do W Você já joga o E Naquela unidade Que você vai cair em cima Já ativa o seu Q Imediatamente Para que você faça Um combo Para causar o máximo De dano possível Nos seus oponentes Vamos ver aqui Se a gente consegue Detonar a carga Do Brawl Não conseguimos Mas tudo bem Causamos bastante dano Esse Brawl Está se expondo demais Agora o foco Acho que é a torre Ou a Ash Vamos lá Quando explodir a bomba Você tem que tomar cuidado Que em diversas situações Você vai tomar Target da torre Já não jogou muito bem Tentei dar um all-in Mas acabou que não deu certo A minha jogada O Brawl Acabou jogando bem Também Gastei muita coisa Na verdade Desperdicei muita coisa Mas a gente ficou Com a primeira torre Acho que é uma pequena Grande vantagem A gente já tem item Tristana fedada É muito chato E agora vamos colocar Um pouquinho mais De pressão No bot side Para tentar levar Mais essa torre E a gente começar A escalar E tentar distribuir Vantagens Com a nossa equipe Então só para finalizar O combo você usa W no meio do W Você usa o E E o Q E aí assim que cair Você dá dois hits Já empurra com o seu ultimate Você vai causar um dano Que é no mínimo Assustador Opa passou Batido o busão aqui E vamos lá galera Vamos aqui Vamos ativar o nosso Q Sempre Para a gente destruir torres Não vai sobreviver Essa torre Agora a gente deve sair Com bastante tranquilidade E tomar cuidado com o Talon E talvez faça um all-in Em cima da minha Jana Ou de mim mesmo Então vamos dar uma subidinha Aqui Vamos dar uma olhada Se a gente consegue Dar uma forcinha lá no mid O Talon não está aparecendo Por aqui Vamos ajudar o pessoal Com a pressão Vamos tentar escalar Levar a vantagem Para o seu time É o que você vai fazer Na solo que é isso Se você conseguir uma vantagem Desse tamanho que a gente conseguiu Com a Tristana Você vai tentar ajudar O seu time a escalar O mais rápido possível Eu poderia ir atrás do Abate Em cima do Graves Mas a torre Ela é muito valiosa E vai ajudar o meu time A ficar mais livre Para a gente rotacionar Para pressionar o mapa Então É Entre torre e um Abate Galera Sempre a torre Porque a torre É uma coisa permanente O Abate O seu alvo Ele vai voltar a vida Né Seu oponente Vai voltar a vida Mas a torre não volta Então Sempre procurar Aquilo que é mais Permanente aí Para você estar trazendo Vamos para a base Tá galera Agora a gente vai escalar Um pouquinho mais aqui Vamos colocar mais itens Nosso personagem Vamos defender o bot Para não ficar de graça Para a galera E depois a gente deve Tentar subir Para dar uma força Lá no top side Quero agradecer a galera Que está participando aqui Comigo também O pessoal está dando Uma força monstruosa Nas gravações Estou fazendo vários vídeos Dos campeões padrões Traz a build básica A build clássica Para você aprender Para você conseguir Se especializar E crescer um pouco mais O personagem Tem vários conteúdos Que trazem muitas builds alternativas Então eu senti um pouco De falta do classicão Do arroz com feijão Então esse que é O objetivo dessa série É trazer o básico Para a galera E se você está gostando Dessa série Deixe seu like Comente qual personagem Você quer ver aqui no canal Qual personagem você acha Que vai agregar Que você precisa Que você quer usar Para sua loquia Que eu vou fazer rapidão A gameplay Agora a gente está Em uma situação complicada A Ashe está atacando Bastante O Brawl A gente não tem Muito potencial De causar dano nele Agora E Vamos lá Auto ataque bom Deu um bom auto ataque E a hora que a Gena chegar A gente pode tentar Fazer algo mais ousado Tentar ir para cima deles Vamos tentar baixar Um pouquinho a vida Opa A situação complicada Agora A gente metido o Brawl Não foi ok Vou pular Vou sair Tomei muito dano É O inquebrável Agora Bem ok Do Brawl Morri Não deveria ter ido Uma pressão Desnecessária Minha Eu tinha tomado Muito dano Da Ashe E agora Ela vai pegar Muito dinheiro Então a gente tem que Tomar cuidado Porque os oponentes Podem reagir Eles podem acordar O Talon realmente Está causando aqui Mas ele deve ser Abatido na sequência A Ashe insistentemente Batendo na gente Mas Olha só Morre Talon Meu 4 de vida 4 de vida O Grave está descendo E voltamos Galera Voltamos A Ashe conseguiu Dar um último Auto-ataque Na gente Tem que tomar cuidado A Tristana Ela é Ela é uma personagem Para chegar um pouquinho Depois na luta Se você for tomando Muito pouco Muito pouco Muito pouco Você pode acabar Sendo finalizado Até você ter um pouco De roubo de vida Se você construir Roubo de vida Se tiver tanques Muito robustos Do outro lado Você estar trazendo A espada do Redestruído Não é tropa Tristana não É um item bem ok Dado o fato De você ter Uma velocidade De ataque Muito elevada A gente está forte Mas já fomos neutralizados E tem que tentar Explorar Nossas vantagens E tentar levar Um pouquinho De pressão Para o mapa Porque se o pessoal Continuar Segurando esse jogo Os oponentes vão crescer Porque eles estão recebendo Dinheiro passivo Então a gente tem que tentar Prender os caras na base E não deixar eles jogarem Vamos aqui Vamos pegar a Ashe Eu cancelei Alguns auto-ataques Olha o Brown agora Essa mordida Invernal do Brown É muito forte Esse negócio É muito chato De lidar com ele Tem uma hitbox Muito forte Beleza A gente só vai Dando a proteção Aqui Não conseguiram investir Na Janna Vou batendo No Brown mesmo Chegou a Camille Explode Explode Morreu Mais um pulo Não Droga Tinha chance De ser penta Mas tá bom Beleza Conseguimos vários abates Aí Faltou a mana Eu falei pra vocês Tem que tomar cuidado Com a mana da Trissana Você vai conseguir os resets Você pode investir Em cima dos seus oponentes Vamos dar uma força A pessoa no mid Já tá levando A torre do meio Grande vantagem Pra equipe A gente também conseguiu Fazer uma fase de rotas Bem brilhante Janna funciona muito bem Qualquer personagem Janna tá bufada Recomendo que você jogue De Janna e Trash Que sua vida Com certeza Vai ser mais emocionante Vai ser bem melhor Opa Olha o ansinho Beleza Rolou até um ult Aqui da Kylie Ela achou que Eu ia morrer Mas tudo bem Vamos sair agora Vamos itemizar E aí a gente Continua insistindo Com a nossa pressão Aproveitar todos esses abates Que a gente pegou Todo esse dinheiro E vamos dar uma força Pra equipe O mais rápido que der A gente tem dois mil Então vai dar pra trazer Uma gpc Fechar o nosso canhão E aí a gente consegue Colocar bastante pressão O que eu falo Você ganhou o bot Sobe Tenta levar o mid Na sequência Tenta levar o top Que você com certeza Vai ajudar demais Sua equipe Isso é uma coisa Que você tá fazendo Pra carregar o jogo Não carregar Mas espalhar a vantagem Porque se eu ficar Na rota indefinidamente Eu vou ganhar muitos duelos Em cima do Brown E da Ash Mas o restante do time Como é que eu vou ajudar eles Vocês veem A gente é uma composição Um tem que ajudar o outro E é isso que o pessoal Erra muito Às vezes o pessoal Tá com grande concentração De abates E não vai nas outras rotas Dar uma forcinha Pra galera E aí acaba comprometendo O jogo como um total Isso aqui é uma máquina Que a gente fala O famoso macro game E como funciona O LoL no geral Vamos tentar subir agora A gente já tirou O Brawl deles E eu vou subir Pra tentar chegar Em cima da Camille Ou em cima do Graves Vamos ver O que a gente consegue fazer Pelo menos pra gente Defender a torre Eu acho que é uma grande coisa Que a gente pode estar fazendo Também Ó Auto ataque A Poppy já ficou Lá atrás Pra Grande chegada Do Warwick Resposta É Boa Aqui a Ultimate Muito bom Que chegada Eu morri umas duas vezes Ali Ultimate Dejana ajudou A segurar A gente foi muito ousado De ir pra cima Dessa maneira Aí Mas Agora a gente consegue Mais vantagens A Poppy já limpou Os minions lá atrás Foi uma boa decisão E agora a gente Com certeza Vai levar essa torre Do top A gente não tem nem porque Ter medo desse Brawl Ó Não pode deixar Aquela Ashe Levar até dois Né Mas Vamos ver Eu acho que eu vou voltar Vou tentar pegar a Ashe Aí Ou a gente luta Beleza Abates valiosíssimos E O potencial De levar A torre lá A Ashe tá sozinha A gente vai abrir o inibidor E ela não abre o inibidor Da nossa base Abates Muito importante Nesse momento do jogo Talon talvez tente fazer Um all-in Mas a gente tem cinco jogadores A gente vai abrir O inibidor deles Na casa dos 19 minutos Grande jogada nossa Agora a gente Só tem que preparar Pra voltar aí Pra gente Tentar Segurar A Ashe não pode levar o inibidor Se ela levar o inibidor Se ela levar o inibidor É troll Se ela não levar o inibidor A gente tá numa grande vantagem Vou lá pra cima dela Nem vou comprar item Ela já levou A torre Mas o inibidor não Não deve voltar Até que eu sei que ela tá Sem ultimate Tranquilo A gente fez a limpeza Aqui agora Vamos só torcer Pros aliados Sobreviverem Na maior parte E agora a gente vai lá Compra o item E tal Dá uma tranquilizada Porque se eu perdesse Um pouquinho de tempo Ali poderia dar muito azedo Às vezes liga a filé E a gente Um segundo Faz toda a diferença É claro que se eu tivesse Um pouquinho mais afiado Um pouquinho mais preparado Ou mais calmo Eu teria comprado item Indo pra cima da Ashe Mas eu já sabia Que eu conseguiria Solar ela aí E agora é só trabalhar Aqui a pressão no bot E a gente ficar Antenado no barão Que esse jogo Tá muito bem Encaminhado pra gente Vamos lá Colocando bastante pressão A gente já tem gome do infinito Tinha esse acerto crítico Lá em cima Muitos abates Em poder da nossa Tristana Então vem a responsabilidade De tentar ajudar a equipe Como a gente puder Vamos ver se alguém Vem comigo Um pouquinho de pressão no mid Tem dois personagens Lá no top Então acho que é fácil A gente continuar Pressionando o mapa aí E se a gente conseguir Um abate em cima do caçador Ou algum abate muito valioso Nós podemos até Trabalhar o barão Vai ter que tomar cuidado Que eu tô sozinho aqui Mas a Jana já tá vindo Pra me ajudar Ela deu de cara com o Graveson Ali ó Alguém vai no top E uma pessoa no mid Só Eu acho que é mais do que suficiente Pra gente trabalhar Essa pressão de mapa A Ash tá aqui Ela já voltou né Então tá tranquilo Eu já tenho todo o combo Disponível Eu posso tentar fazer Uma peripécia Em cima dessa Ash Ó A Camila com o Graves Vamos tentar Voltar um pouquinho Ver se Opa Essa Ash Definitivamente não tá Fazendo um grande dia Nas ultimates dela Vamos pegar aqui E limpar um pouquinho Mais da selva O pessoal deve se concentrar Um pouquinho no mid A gente só ir trabalhando A pressão de mapa Que esse jogo Ele tá de uma certa forma Todo quanto tranquilo Pra gente Ó A Ash tá aqui Eu não tenho acesso Agora ao meu combo Porque eu usei Pra matar as pedras Tem que tomar cuidado Que as vezes Isso é meio que trollagem Né Tá bom Não deu pra matar Não deu pra matar Tomei ali a mordida Mas agora a gente vai Abrir essa base aqui Sem piedade Rolou um abate aí Da Jana Tranquilo Vou focar a torre Tá galera Sempre usando o Q Sempre usando o Q Vamos destruir esses objetivos Abrir a base dos caras E não vamos perdoar ninguém não Porque não tem perdão Não vamos perdoar ninguém A gente vai abrir essa base aqui O Brawn muito corajoso Fazendo sempre a linha de frente Mas definitivamente Não deu certo aí Acho que o Brawn É um pick bem ok Contra o Tristana também Viu É ele é bem chatão Vocês veem aí Que ele conseguiu aplicar o controle A passiva dele E é isso aí galera Esse aqui foi um vídeo Pra trazer um basicão da Tristana Acho que deu pra conversar um pouco Qual personagem você quer ver Aqui no canal Dá aquela compartilhada nos vídeos Já estou me despedindo aqui Mas pode ser que o negócio Ainda azede Então vamos lá A Ash está fora de posição aqui Conseguimos uns auto-ataques Beleza Mais um abate a favor da equipe E a gente vai destruir essa torre agora Três inibidores no chão Eu acho muito improvável Eles conseguirem virar isso Mas olha a entrada da caminha Beleza Mais um abate Vamos pular aqui no Graves Vamos pular aqui no Graves Pronto Beleza Tchau Graves Está fazendo muito milagre Está querendo fazer muito milagre aqui E belezinha galera É isso aí Por favor Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Torne-se membro aqui na Maquilândia Tem live todo dia A noite Toda noite aqui Tem live aqui no canal Novamente agradeço O pessoal que participou da gravação Muito obrigado novamente Por ter assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Tem vídeo no canal Todo dia Live todo dia Vejo vocês lá Tchau